Estamos em Santos, na praia de José Menino, mais precisamente no Posto 2. Apesar do mau tempo, do vento frio e da água congelante, lá estão eles, em busca da onda perfeita. Osmar Gonçalves foi o primeiro surfista brasileiro. No início da década de 30, ele folheava uma revista quando viu uma reportagem sobre como fazer uma prancha. Daí o desafio. Ele e mais dois amigos decidiram fazer a primeira prancha brasileira. Um longboard de madeira que pesava 40 quilos. De lá pra cá, muita coisa mudou. 70 anos se passaram e a tecnologia evoluiu muito. Agora, em 2007, nós podemos, por exemplo, ver Valdemir Pereira Correia pegando onda. Um deficiente visual, o primeiro do país, que conseguiu desenvolver uma prancha exclusiva. A única que existe no mundo, que pesa apenas 7 quilos. Aos 24 anos, Valdemir, conhecido como Val pelos amigos, perdeu a visão por consequência de uma síndrome raríssima. A síndrome de Hegel. Ele nunca tinha subido antes numa prancha. Ao contrário, era fã da leitura. Gostava muito de ler. Lia Platão, Sócrates, Dostoiévski, José de Alencar. Enfim, tudo que você possa imaginar, eu já li. Mas o mar esperava por Val e o convite veio pelas ondas do rádio. Quando eu escutei uma entrevista do Cisco numa rádio, onde ele dizia que já tinha trabalhado com deficientes auditivos, que gostaria de trabalhar também com deficientes visuais. Aí eu vi a minha oportunidade. Para o professor Cisco, da Escola Pública de Santos, foi um desafio. Aos poucos, as dificuldades de Val eram listadas. Cisco decidiu, então, fazer uma prancha especial. A primeira do mundo a ser adaptada para um deficiente visual. Resultado de 10 anos de trabalho. A primeira coisa é que ela tem um material soft, que é um material de EVA, que é igual ao bodyboard, que é macio. É um amarelo fluorescente, porque alguns deficientes visuais conseguem ter essa percepção do escuro para um pouco mais claro. Não é o caso dele, mas ela é feita para outras pessoas também. E tem algumas adaptações em alto relevo. Então, assim, como a percepção dele é através do tato e também auditiva, então nós vamos começar pelo ponto principal, que era o centro de referência dele para a posição vertical, que é através dos pés, centro de gravidade. Ele encaixa direitinho o pé aqui, dá para sentir? Dá para sentir que ele está no centro da prancha, então a prancha tem um equilíbrio melhor. Depois nós temos uma relação também em velcro, que é uma relação que adapta através da altura da pessoa, que ele tem que estar deitado para estabelecer o ponto de equilíbrio deitado, para a prancha não embicar, nem frear e tal, o movimento. Então, essa bolacha é uma bolacha que muda de acordo com a altura da pessoa. Outro ponto importante é a percepção auditiva, quando ele perde a prancha. Nós temos dois guizos na ponta, nas extremidades, no bico e na rabeta, que, então, facilita a orientação e a percepção dessa prancha. Ela bate na água e ele pode ouvir. Faz o barulho e ele possa ouvir. A principal coisa aqui é a gente ter uma prancha segura para ele. E outra adaptação também interessante é a quilha, que é um material que normalmente machuca muito os fichas. Ela é molinha também, feita em EVA, em material mais macio. E você percebe que ela funciona muito bem e serviu muito bem para o que a gente queria para o Val. No mar, Val se guia pelo calor do sol, pelo movimento das ondas e ainda conta com alguns ruídos para saber em que direção está indo. O som dos carros passando aqui nessa avenida aqui dá perfeitamente para escutar lá na arrebentação também. Então, tem toda uma série de coisas aqui que me favorecem, que favorecem a minha boa orientação. A dedicação do professor Cisco foi fundamental para o crescimento e o aperfeiçoamento de Val. E ele reconhece. O aprender constantemente, o pesquisar constantemente e, principalmente, o não fugir de desafios, que foi uma coisa que o Cisco fez, pois isso da aula para quem é cego era um desafio, ele aceitou. Tanto aceitou que depois que ele foi me contar, que ele pegou uma prancha, entrou dentro d'água, vendou os olhos para saber como é que era. Para a dona Edméia, mãe de Valdemir, que também é surfista, o filho é um exemplo de coragem e superação. Ela diz que ele nunca se abateu. Ele enxergou até os 24 anos, então ele viu o mundo, ele viu as cores, ele viu tudo. E depois ele, de repente, passa a viver sem a visão dele, né? Então, a adaptação dele até que não foi assim muito difícil, não. Ele encarou a vida de frente e foi à luta e depois que ele perdeu a visão foi que ele começou a surfar. E ele é uma pessoa hoje independente. Hoje, Val se sente realizado, encara as ondas e a vida de cabeça erguida, porque o surf lhe devolveu a mais preciosa das sensações humanas. Liberdade, porque na maioria dos esportes para cegos, eu sempre dependo de alguém ou de alguma coisa para estar fazendo eles. Com o surf é diferente. Eu pego minha prancha, entro dentro d'água e surfo sem depender de nada ou de ninguém. Mas Val ainda quer mais. Ele enxerga longe e sabe que o mais importante é o exemplo que ele dá às futuras gerações. Crianças com 5, 8, 10, 12 anos, elas estão crescendo com uma outra imagem na cabeça. Ao invés daquela imagem do cego, de óculos escuros, bengalinha branca andando por aí, elas veem um cara cego com uma prancha embaixo do braço indo surfar. Então, elas estão crescendo com uma mentalidade mais aberta. Isso quer dizer que se no futuro forem professores, empresários, profissionais liberais, eu creio que elas não vão ter tanto preconceito assim de dar emprego a quem é cego. Muitas vezes me vem essa imagem na cabeça da onda, quando ela está chegando. Eu imagino a onda na minha mente. Como é que ela deve ser? Música Oh, 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 oh